Olá, pessoal. Agendamento rápido de visitas pelo mapa. Então, eu vou vir aqui no mapa. Pô, mano, como é que eu agendo aqui pelo mapa? Rápido? Bom, você precisa achar um local, né? Então, vou pegar, vou pesquisar aqui, ó, o local. Lá no treinamento a gente tá usando esses locais aqui, ó, que eu criei, nome do cliente, ele já selecionou, confirma se é esse mesmo, tem detalhes aqui, pode fazer uma atualização, vem aqui, escolhe quem que é, escolhe o horário ou pode deixar sem hora definida, instruções da sua visita, né? Adiciona formulário se quiser, ele já vinculou automaticamente pela configuração e criar visita. Olha só, muito rápido, né? Eu ainda fiquei explicando os campos aqui, então, só realmente escolher aqui e selecionar, tá? Então, lá no vídeo de cadastro do mapa, né? Como cadastrar locais pelo mapa, eu também mostro que você pode realmente fazer o cadastro, né? E na sequência, já fazer o seu agendamento aqui que aparece isso aqui pra você. Então, você pode tá, se você tiver vários locais cadastrados aqui no mapa, ó, você tá vendo, por exemplo, ó, esses locais cadastrados aqui, né? Imagina que você selecionou todos os locais, apareceu vários locais. Só vim aqui, clicar, ó, vou fechar aqui pra você ver, ó, você tá com, vendo os locais no mapa, clicou aqui, ele abre essa janela e fala pra quem que você quer agendar e aí você vem aqui e seleciona, né? Agenda aqui, escolhe o dia e aí faz o agendamento. Pronto, agendamento de visitas realizado pelo mapa, né? Às vezes, você tá, tem vários locais num bairro, numa quadra, né? Numa região de que quer agendar pelo mapa que é simples, vem clicando e vem fazendo o agendamento por aqui. E aí